Receita Saudável, oferecimento Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista, história feita com você. E hoje eu começo o programa com o quadro Receita Saudável. Bom dia, Natália. Bom dia, Maita. Pensando aí no Dia das Mães, a Natália trouxe uma receita deliciosa, porque tem tudo de bom nessa receita, né? Tudo de bom e muito chocolate. E muito chocolate, né? Aí nós vamos pensar nas mães e na TPM também, né? Exatamente. É um bolo. Um bolo de cacau. E aí a gente também vai fazer uma cobertura de Nutella saudável. Olha só, gente. Amo Nutella. E essa Nutella, confesso que eu nunca provei. E fica deliciosa. Vai ser a primeira vez, então já vou trocar as Nutellas na minha casa, ok? Vamos passar os ingredientes então, Natália. Bom, a gente... Aqui eu tô utilizando a farinha de arroz, meia xícara de chá de farinha de aveia, meia xícara de chá de açúcar demerara, também pode ser açúcar mascavo, também pode ser adoçante, xilitol, eritritol, meia xícara também de cacau em pó, é o cacau 100%. Três ovos, uma xícara de chá de água e um quarto da xícara de chá de algum óleo. Uma colher de sopa de fermento em pó e aí a gente vai utilizar algumas gotinhas de essência de baunilha. Colocar os ovos. Ah, já mistura direto no... Direto, a gente vai fazer tudo no liquidificador. Tem gente que gosta de fazer na mão, pra não sujar o liquidificador, também não tem problema nenhum. Então, uma colherzinha e aí só incorporar, não precisa bater muito rápido, tá? Então, você vai mexendo. E olha só, você viu a receitinha? Acompanha aqui que é um bolo tudo de bom, que agora vem a parte melhor, né? Que é a Nutella, né? Aqui mesmo, dentro desse potinho, eu vou abrir aqui um buraquinho no meio. E vou colocar... Então, são quatro colheres de sopa de leite em pó e a gente vai colocar cinco colheres de sopa de água bem quente, praticamente fervendo, tá? Cinco colheres de sopa, não precisa ser muito cheio, pode ser raso. E aí, a gente vai utilizar um fuê, que é esse batedor de arames. E é só mexer bem, tá? Então, tem que mexer até ficar bem lisinho. Ele forma um creminho, ó. Já tá um creminho bem lisinho. Aí, nesse creme, a gente vai adicionar o chocolate que a gente derreveu. Tá um cheiro aqui, meu Deus do céu. Tá saindo aqui a nossa Nutella saltada. Bom, ó, então aqui a gente já incorporou bem o chocolate. Lembrando, bom, se você ligou a TV agora e perdeu, acesse o nosso portal. Tem tudo lá. Uma fatia desse bolo delicioso de cacau com recheio de Nutella saudável. Sem calorias? Sem calorias. Já com a cobertura. Com a cobertura. Olha isso, gente. Sem calorias pra você... Realmente um lanche da tarde, né? Um lanche da tarde, um lanche da manhã. Meu Deus. E uma massa muito bonita, hein? E super fofinha. Claro que eu já virei que é pra pegar bem a Nutella, né? Porque eu tô louca pra provar essa Nutella. Tchã, 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 tchã. Ó. Hum, beleza. Hum, bom, né? Meu amor, muito obrigada. Obrigada, mãe. Adorei, tá? Sabe que vai voltar mais vezes, né? Sim, com certeza. Nós vamos pra um breve intervalo. Eu vou continuar comendo aqui. Não sai daí, não, porque a gente só tá começando. E ainda hoje, tudo sobre reprodução humana assistida. Não sai daí, não, porque é rapidinho, tá? Serviço? Receita saudável. Oferecimento. Cossipa. Cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você. E aí Tchau. Tchau.